Fala pessoal, beleza? Bruno no leilão na área, leilão descomplicado Tô aqui no Claudio Cusa, vou filmar pra vocês aqui umas lasanhas, tá vendo? Tem uns Golki G3, G4, tem mais um Peugeot lá Vamos filmar essas lasanhas, vamos ver o que tem de bom aí pessoal Vocês gostam? Então vamos mostrar, né? Deixa eu virar a câmera aqui Então olhando aqui, ó, vamos virar a câmera, vamos filmar pra vocês Aqui fora, né pessoal, sempre ao ar livre aqui, ó, sempre tem uma lasanha bonita, né? Então vamos lá Ó, olha esse Golki G3, pessoal Olha que bonitinho aqui, ó, o Patrick aqui, ó Conhece o Patrick? Olha o Patrick ali, ó O Patrick tá brabo, ó Pessoal, essa roda desse Gol aqui é aro 19, ó 19, aro 19 O cara meteu um aro 19 aqui no Gol G3, pessoal, olha isso Ainda pintou ali, colocou um Patrick ali, ó E colocou mais adesivo aqui Ah, é carro do brasileiro, né, velho? Gosto de chamar atenção, né? Como que chama o nome desse cara aqui lá na tua cidade? Tem gente que fala, ah, carro tal, carro... Né? Coloca aí pra nós ver Ó, retrovisorzinho vermelho, tem um adesivo aqui, tem mais adesivo ali Adesivo na grade E é aquele Goletão 16 válvulas, né? É aquele 16 válvulas, duplo comando Os mecânicos aí de plantão já... Fala pra nós aí, vocês gostam desse carro aqui? Tá aqui Tá no leilão aí, pessoal, olha isso Ó as rodonas bonitas, hein? Acho que só as rodas desse carro aí já vale algum dinheiro, hein? Vale um dinheiro bom, hein? Então vamos ver aqui o edital dele Ó É um Gol 16 válvulas, ano 99, 2000 Não tem documento pra rodar E ele tá com o IPVA quitado Então É essa aí a descrição dele Vamos dar uma olhada por dentro aqui Vamos ver como tá a interna do bicho Ó Banquinho clarinho, né? Tá meio sujinho aqui, um rasgadinho ali Um volantão aqui que eu não sei se é o original dele Mas tá bonitão esse volante aqui É, não tá tão destruído não Tá até que bom Vamos ver aqui a parte de trás Olha aí, ó Bancão traseiro também Não tá nada rasgado Pouco sujo E tá aí, pessoal Lasanhona aí, ó Quer um Goletão aí com Roda 19? Tá aí, ó Roda 19 E não tá socado no chão, né? Tá altão, né? Então Tá bem riscado aí Essa lateral dele Retrovisorzinho pintado Capozinho dele tá bom Não tem nada amassado Tá aí, pessoal Goletão 99 2000 aí Com o aro 19 Tá tendo também Agora vamos passar pro lado aqui, ó Vamos pegar o irmão dele aqui Gol G4 Duas portas também Chora Boy Já tô vendo a gambiarra aqui, ó Vamos filmar de perto ali Mas vamos ver a frentinha dele aqui como que tá Ó Esse aqui já é um motorzinho ali Oito válvulas, né? Aquele motor bem econômico aí O pessoal gosta desse motor aqui Motor econômico e bom de andar Olha Aqui tem fio aqui Pra mais de menos Tem fio aqui Tem fio aqui Ó Tem um cabo de aço aqui Meu Deus do céu Olha aqui, ó O que que é esse cabo de aço aqui? Meu Deus do céu O que ele tá segurando? Tá segurando lá embaixo, ó Tá segurando esse elástico agregado Pra não cair no chão o motor Aqui tem fio saindo pra tudo quanto é lado Aqui tem fio Aqui tem um monte de fio também Olha Meu Deus do céu Tem um relê O que que é isso aqui, meu Deus? Nem vou mexer muito Que não vai que Que dá BO, né? Mas tem fio pra mais de metro ali Você compra o carro Qualquer vez você não der lucro Você vende o fio no quilo Daí dá lucro Ó Gambiarrinha aqui Do trabalhador brasileiro Pra segurar Queixo pra segurar Pra não cair o O para-choque E assim vai Olha lá Então é um Gol 2005-2006 Já tem documento pra rodar IPVA quitado Então Tá aí, ó Já tá com o IPVA quitado Documento pra rodar Arrematou Leva embora Bateu na partida Se pegar Pode acelerar Vida elétrica Um volantinho ali Diferenciado Nos bancão aí Tá meio sujão os bancos Aqui meio Tá rasgadinho Mas tá aí, ó Ó Tem um radinho ali Pra você escutar Vida elétrica E vamos que vamos E esse é o goletão Aqui, ó É uma lasanhona Dá bonita Golzão cinza Vamos ver Dar uma olhada Aqui pra trás Ver como que tá Se não tem nada batido Nada Quebrado É, tem uns raladinho aqui Uns raladinho aqui Também na porta Tá com os pneuzinhos Meia vida Os pneuzinhos Tá que bom Aqui tá faltando Só a calotinha dele Mas nada Nada demais aí, pessoal Uma boa opção aí, ó Golzinho geração 4 Aquele Aquele milzinho Bem legalzinho ali Que roda bastante Gasolina hoje Que em Curitiba 6,49 Então Tá valendo Tá aí, ó Lasanhão aí Vamos ver como que vai sair Esse bicho aí Eu vou pular aqui pro lado Aqui tem esse Peugeot O pessoal não gosta muito Do Peugeot Mas quem que não gosta Quem que já teve É bom, carro bom Carro econômico Carro bom de preço também, ó Esse aqui é um sedanzão, ó É um sedã aí Pra família É um carro espaçoso E Costuma sair muito bom de preço Esses carros aí, ó Vamos filmar esse aqui Pra ver como que tá Ó O motorzinho dele aqui Tá bem limpinho, ó Não tá babando óleo Tô vendo aqui que tem a correia A correia tá no lugar Né Tem água lá no reservatório A bateria aqui Que tá até com plástico ainda Pode ser que seja nova Vamos dar uma olhada na lateral Pneu Pneu meia vida Vamos ver o edital dele aqui Ó Esse aqui é um Peugeot 207 Passion 2009 e 2010 Ó Também tem documento pra rodar E PVA quitado Olha que beleza, viu Esses carros aqui de trás A maioria tá com Documento pra rodar, pessoal Às vezes você não dá nada Pro carro aí Até documento pra rodar tem Vamos dar uma olhada Na interna dele Os banquinhos aqui Precisa dar uma limpada Mas é um banco bonito Ó Banco bem robusto Grande, né Um bancão grande Vidro elétrico Retrovisor elétrico Vidro elétrico nas quatro portas Ó Ar-condicionado digital Olha aí, pessoal Ar digital Ó Quilometragem ali, ó 135 mil Uma quilometragem boa Não tá tão rodada Né Pelo ano Tá bem legal A quilometragem também Ó Um carrinho Que tem a tendência dele A sair com preço legal Ó Os bancos de trás aqui também Só tá sujo Não tem nada rasgado Vamos dar uma volta aqui Uma geral Tô gostando desse carro, hein C207 Passion aqui, hein Eu acho que ele vai sair Com preço muito bom E com uma margem boa E é um carrinho pro dia a dia Um carrinho completo E com porta-mala grande também E o motor dele lá 135 mil quilômetros rodado Tá Tá uma beleza Ó O capô dele aqui Bem bonitinho, ó Não tem nada amassado É um carro que Que vale a pena aí, pessoal Vamos ver como que ele vai sair O Romildo vai colocar os valores aí Olha aí, ó Tá aí o Peugeotão, ó Bonito de tudo Beleza? Tá valendo ou não tá valendo? Vamos ver aqui mais uma lasanha aqui, ó Queridinho da galera também Ford Ka, ó Já tô vendo que esse Ford Ka Tá com os pneus bonitos ali já, né Ó A frentinha dele aqui Farolzinho Tem que dar uma polida Normal, né Esses carros aí Bateria tá no lugar Dá uma olhada aqui atrás É A princípio aqui, ó Tô vendo a correia dele ali também Tem correia aqui Então Já é uma boa coisa, né Ó uma lasanha aí Que bonitinho Ó o pneu Que pneu tá zerado, ó Muito bom de pneu, ó Muito bom mesmo Vamos ver aqui o edital dele Então Ford Ka Flex 2008, 2009 Não tem documento pra rodar IPVA quitado Aí, ó 2008, 2009 É um carrinho bom Carrinho pra cidade aí, ó Vamos ver como que tá a interna É, a interna tá bem sujinha aqui, ó Mas não tá rasgado também os bancos, ó Tá sujo, mas não tá rasgado O volante que tá desgastadinho também O painelzinho dele não tem aqui Um radinho, não tem nada Mas tá valendo Vamos dar uma geral aqui Por parte traseira Ó lá, ó Parte traseira dele tá bem bonitinho Tem um engate aqui, ó Pra puxar aí uma Uma carrocinha de alguma coisa Ó, tá legal Dilataria Dilataria esse carro aqui tá bom Não vi muito amassado É preto, né Preto tem uns risquinhos aí Mas não tô vendo nada de amassado Quebrado, os vidros tá legal Não tá queimado do sol também Olha aí, ó E os quatro pneus aí Meia vida pra cima aí, ó Então quer dizer que é É um carrinho bom Não é ruim não Vamos lá Vamos dar mais uma andada aqui Vou mostrar pra vocês Esse Peugeot ali, ó Esse 307 Que pra quem conhece aí Diz que o 307 é bom, né É um carro bom 1.6 aí, bom Vamos dar uma olhada nele de perto Então, vamos ver esse aqui, ó Olha aí, ó 307 Já tô vendo ali O farolzinho dele Precisa de um polimento, né Tá amarelado, ó Tá com os olhos amarelos Tem que polir Vai ser coisa pouca também, né Poliu ali, tá zerado Vamos ver o motor dele aqui Vamos ver bem na junta aqui, ó Ó, bem limpinho o motor, ó Não tem óleo Não tá babando óleo Aqui também Tá tudo legalzinho Vamos ver a correia ali, ó Tem correia no alternador Aqui também a bateria tá no lugar É, a princípio, olhando aqui, tá Tá tudo ok Vamos ver de pneu aqui, ó É, pneu tá meia vida aí Bem meia vida Vamos ver o edital dele, como que tá Ó, é um Peugeot 307, 1.6 Ele é 2008, 2009 Não tem documento pra rodar E tá com o IPVA quitado Então, 2008, 2009 E... Tá com o IPVA quitado E não tem documento pra rodar Vamos dar uma olhada na interna dele aqui, ó Vida elétrica nas quatro portas Retrovisor elétrico Esse Espejou costuma ser bem completão, né Banco de tecido Não é banco de couro Manualzinho também Ar-condicionado Tem um radinho ali, ó Nossa, pessoal Tá bem... Bem completinho mesmo Esse aqui não... É difícil ser básico, né Esse Espejouzão aqui Então esse é o diferencial dele Sai preço bom e é um carro completo Tá bem legal também aqui O banco dele, né O banco de tecido bonito, ó Total sujinho ali Nada que desabone Tô vendo aqui Já tem um para-choquinho aqui pra pintar, ó Tá vendo? A batidinha aqui no para-choque Pouca coisa também É só pintura Não vai precisar trocar O lateral dele aqui tá... Aqui, ó Tem mais um raladinho aqui Também E aqui, ó Então já vai pintar, né Porta traseira também Aqui a parte de baixo Que já tem uma massinha aqui, ó Na caixa de ar Vai ter que refazer também Mas são coisas pontuais ali Que não vai... Não denigre tanto o carro aí, pessoal Beleza? Vamos partir aqui, ó Olha o ninho aqui, ó Esse aqui é o... É o guerreiro das estradas aí, ó Olha aí, ó O Romildo gosta de una Vocês gostam de una também, pessoal? Vamos filmar esse aqui Que eu já tô vendo que tem umas gambiarra Quer dizer, gambiarra não, né Tá sem... Tá banguela aqui, ó Tá banguela a parte da grade dele aqui Mas já tinha um araminho também, ó Se não tiver um araminho Não é carro do trabalhador brasileiro Tem que ter um arame, né O arame é tudo Você tendo um arame e um... Um rolo de arame aí E você arruma Você arruma esse carro, ó Tem mais arame aqui, ó Aqui, ó Um arame, um alicate E você arruma tudo Você vai que vai Ó, já tô olhando aqui Ó, pessoal Importante, ó Tá vendo? Tá sem a capa da correia, ó A correia tá aqui, ó Não sei se vai dar pra ver bem, ó Ó A correia tá ali, mas ela tá fora Tá vendo? A correia do motor tá fora ali, ó Bateria Isso aí eu vejo tudo na avaliação também Ó, o step tá bom O step tá... Tá zeradinho o step Mas o pneu aqui tá bem meia boca, ó O pneuzinho meia boca Então ele é... Ele é 2008, 2008 Tem documento pra rodar E PVA quitado Esse aqui é o... É o Uno Fire Firezinho aí Vamos ver aqui a interna dele Carrinho do trabalhador brasileiro mesmo, ó Rasgadinho o banco Tem até uma camiseta aqui, pessoal Que que é isso, meu Deus do céu? Vai Ó Vestiram a camiseta nele aqui Bem doida Paneuzinho básico, né Esse aqui é o... O ninho básico Não tem nada Só tem motor de carcaça, né Só motor de lataria e roda Esse aqui Aquele basicão, basicão mesmo, ó Não tem limpador Não tem nada Aqui também tem uma gambiarrinha, ó Aqui, ó O cupim comeu aqui O cupimzinho, ó Você colocou um... Mais um araminho ali E vamos que vamos Lateralzinho também... Ralado aí É o carro do trabalhador brasileiro, pessoal Esse aqui, aquele... É o famoso Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aí Tinha esse Ford Focus aqui Que eu tava dando uma olhada nele Tem pessoal que gosta desse carro aqui também Esse Focus aqui, ó Fordão aí, ó Olha lá, um Fordão Sedan Bem carrão do tiozão, né O pessoal fala Carrão do tiozão Vamos filmar ele aqui também, ó Esse aqui, ó Motorzão ali Duplo comando também Deve ser uma beleza Mecânica reada Já fica doido Cabelo em pé Faltando a bateria aqui, ó Tá sem a bateria A princípio Não tem nada de batida Nada amassado Vamos dar uma olhada mais de perto Uma rodinha de liga leve aqui Pneu meia-vida Vamos dar uma olhada no edital Ah, ele é 2004, 2005 também, né Não tem documento pra rodar E o IPVA não tá quitado Então tem que prestar atenção aqui, ó Sempre tá no Sempre lê o edital ali, pessoal Lê o edital sempre Pra não cair Em furado Ó, vida elétrica nas quatro portas Retrovisor elétrico Ó, o banquinho dele tá bem bonito aqui Tá sujo, né Ixi, é automático, pessoal Automático Eu sei que nunca teve um carro automático ZT Compra esse aqui, ó Já vai ter um carro automático Daí Tem que segurar a bomba, né Banco traseiro também Legalzinho de banco traseiro Vamos ver a A parte traseira do carro aqui, ó Ó, a lateral tá bem bonita Não tem nem Tem pouco risco Tem quase nada de amassado Tem um Um risquinho aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui certinho Ó Bonitão o sedanzão, hein Quem tem aí esses carros aí Diz que é bom, né Agora Fica aí a critério de vocês Coloca aí no comentário, hein Ó, bem legal de lataria Tô achando ele muito bom de lataria Capozão O teto dele também Não tem nada queimado Tá bem legal de lataria Só tá sujinho, só O motor sujo E o interno bem sujo Mas Fora isso, ó Tá Tá zeradão E, ó Não tem o que falar Do lasanhão aí Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver o que eu acho mais Aqui pra vocês, pessoal É, pessoal Vamos continuar com esse Clio aqui, ó Esse Clio aqui tá bem bonito também É um Clio É Já não entra quase na lasanha, né, pessoal Mas é um Clio bonito Quer ver? Vou mostrar pra vocês Já tem aqui a frentinha nova Aqui, ó Aquele Cliozinho da frentinha nova, né Modelinho Já mais do novo Ó O motorzinho aqui tá bem bonitinho Bem limpinho Uma coisa que eu sempre mostro pra vocês, ó Que as correias, ó A correia aqui tá no lugar A correia de baixo também Do alternador Bateria também Tá no lugar aqui A princípio Tá legal ali Vamos dar uma olhada De pneu Pneu meia vida, hein Pneu bem meia vida Para-choquinho aqui ralado Pouca coisa também Vamos ver o edital dele Ó Clio Expression 1.016 Já tem documento pra rodar TVA quitado 2003-2014 Ó Um carrinho Carrinho bom de ano aí, ó A tendência dele é sair com preço legal, ó 2003-2014 Né Bem bonito também de latarinha Essa cor cinza aqui diferenciada Ó Vida elétrica aqui na frente Já tô vendo que tem vida elétrica Ó Que banquinho Um tonzinho de amarelo Que diferente, ó O carro é cinza e tem um Destaque de amarelo Então, ó O painelzinho dele já do novo ali, né Aquele painelzinho novo Não tem ar-condicionado É Basiquinho, né, pessoal Carrinho basiquinho aí Pro dia a dia aí Pra você se deslocar E ter economia no bolso aí Ó Tá bem bonito de banco A interna dele tá boa, né O carro 2014 aí Bom de pneu também Pneu traseiro aqui Tá bem legal o pneu, ó Zerado aí de pneu Ó A traseirinha dele Limpador-desembaçador Zerado de lataria Não tem nada batido Nada ralado Os pneus aí Tão bem bons de pneu também Ó Uma pedida boa Esse carro aqui Ele tende a sair Um preço bacana aí Vamos ver como vai sair O Romildo vai colocar os valores aí E depois me fala Se valeu ou não valeu Se valeu a pena Ou se não valeu a pena Mas tá bem bonito, hein Gostei desse Desse Clio aí E aqui pra encerrar, pessoal Pra encerrar as lasanhas Tá aí, ó Vectrão Do bonito Vectrão do bonito Vamos ver que ano que é ali Já vou chegar perto do edital Mas olha esse Vectra aí, ó Tá tendo bastante desses Vectra Sempre tem Nos leilão aqui Ou é Vectra Ou é Astra Mas sempre tem aí Um vovozinho aí No meio da galera Tá vendo aqui, ó A parte de baixo dele Tá quebradinho aqui Esse bigodinho dele, né Quebradinho aqui Vamos ver o motorzão Olha, pessoal Um motor aí com Mais de uns 20 anos de uso Aí Eu não tenho uma gota de óleo, ó Ó, no motor Eita, daí sim Agora você pega um GM novo Aí já tá babando óleo na tampa ali Na tampa de válvula Ó, tá com a correia aqui Tô vendo uma correia aqui Ó, injeção zona eletrônica Quatro bico Ó, quatro bico já esse aqui, hein Bonitão o Vectrão O motor dele, hein Quem gosta aí desses carros aí Deixa o like aí Já comenta Se já teve Se já gostou Ó, esse carro aqui Deixa eu ver o edital dele aqui, ó Então ele é um Calhé 98, 99 Né, 98, 99 É um Vectra GL E pra você ver, né 98, 99 Ó, aqui já tinha O amortecedorzinho aqui Do capô aqui Pra segurar, ó Não tem aquele Aquele cabinho aqui, né O carro aí de 20 anos atrás Já tinha isso Ó, tá bem legal De pneu aqui também Essas rodinhas Não sei se é original dele Uma rodinha diferente Um azulzão Vamos ver a interna dele Como que é Vamos dar uma olhada Na interna, ó Na interna já tô vendo Tá faltando aqui uma Ó, tá faltando aqui uma Botão Aqui, umas coisas aqui O puxador, né Foi tirado ali Em algum momento Os bancão dele que tá sujo Tem um rasgadinho aqui, ó Vamos ver aqui dentro Olha, o que que é isso aqui, meu Deus do céu Colocaram uma Uma pelota de ferro ali no câmbio Vida elétrica nas quatro portas Tá faltando um radinho dele aqui também A interna Vamos que vamos Bem completão também esses carros, né Quando tava tudo funcionando novo Devia ser uma beleza Ó, o bancão traseiro também tá bonito Tá um pouco sujo Tá aí o lasanhão Azulzão Tem que ver como que tá de preço esse valor Tem uns valores bons esses carros aí Ó, a traseirinha dele Aqui não dá pra mostrar muito bem Que tá perto do muro ali, ó Mas eu tô vendo que não tem nada de Batida aqui, lanterna Aqui em cima tem uns Ó Aqui tem uns Uns comidinhas aqui As batidinhas Deixa eu filmar aqui melhor Ó Aqui, ó Deu uma batidinha ali Deu uma Aqui também Amassadinho Não quebrou a lanterna Mas tá aí, ó Uma lasanhona Daquele tipo lá Muita gente pede pra gente Pra filmar esse tipo de carro aqui Tamo filmando Ó, capozão desse aqui também Bem legal Peneuzinho da frente aqui Tá murcho, ó Mas a roda tá boa Não tá ralada nada Tá faltando as tampinhas ali só Mas tá aí, ó Último carro aí Último lasanhão E vamos deixar por conta de vocês Gostaram, não gostaram Vamos virar aqui a câmera Vamos encerrar então Gostou, pessoal? Digita, deixa o seu like Fala se gostou dos carros Pede aí a sugestão pra gente E vamos que vamos Beleza? Beleza?